O lateral Daniel Alves continua preso em Barcelona acusado de abusar de uma jovem de 23 anos na Boate Sutton. O jogador brasileiro ficou completamente abatido e nervoso quando soube da notícia de que sua mulher, a modelo espanhola Joana Sanz anunciou o fim do casamento e que iria se divorciar do jogador. Algumas semanas após anunciar a separação do jogador, Joana Sanz fez comentário pesado sobre a situação de Daniel. Ela respondeu uma seguidora que criticou a forma com que ela anunciou o pedido de divórcio do jogador, que foi através de uma carta escrita e lembrando do falecimento da mãe, que ocorreu dias depois do episódio na Boate Sutton que levou o lateral direito à prisão. Por todos os momentos compartilhados juntos, este não era o momento de deixá-lo à deriva. Entendo sua dor e que não perdoe a traição, mas acho que não é o lugar nem a forma certa, criticou uma seguidora nos comentários da postagem da carta. Joana Sanz foi direta e respondeu. O lugar e a forma ele perdeu me enganando enquanto minha mãe morria, escreveu a modelo. A modelo ainda completou dizendo que Gistar estará perto de outras formas, quando a mesma seguidora reiterou a crítica. A mãe de Joana, Maria Del Carmen, faleceu no dia 17 de janeiro, cinco dias após ser internada, vítima de um tumor no útero, segundo a modelo. Debilitada, ela já sabia da doença desde outubro de 2022. O episódio pelo qual Daniel Alves é acusado aconteceu no dia 31 de dezembro, em Barcelona. No dia 20 de janeiro, três dias após a morte da sogra, o jogador foi detido. Se você chegou até aqui, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a sua opinião sobre o caso. Até a próxima!